Olá, vamos começar a lição 4, lesson 4, A, for, A, palavras, where, where, pink, pink, behind, behind, outside, outside, at, in front of, top, grey, lecturer, lecturer, purple, purple, brown, brown, where, onde, where, where are you, where are you, you are in your house, you can say, você pode dizer, I am at the class, I am at the class, você está na aula, o at é no ponto, na classe, at the class, where is our class, where is our class, our class is online, our class is online, our class is online, se você estivesse na escola, our class is in the school, se eu estivesse dando classe na sua casa, our class is in my house, where are you from, where are you from, de que cidade você é, I am from, o nome da sua cidade, por exemplo, I am from São Paulo, where is your mouth, where is your mouth, em relação ao seu nariz, where is your mouth, my mouth is under my nose, my mouth is under my nose, my mouth is under my nose, where is your hand, tem que te dar a resposta, where is your hand, você escreveu, aliás é bom fazer, pegar a apostilha, dar a resposta, e depois conferir com o áudio, então naquilo que errou, apaga, faz a lápis, e depois escreve correto, porque isso vai forçando você a aprender mais rápido, where is your hand, você diz, my hand is under my nose, my arm, my hand, my hand is on my arm, porque está apegada ao seu braço, where is your hair, where is your hair, em relação a sua cabeça, na apostilha já está quase dizendo tudo aí, my hair, my hair is on the top of my head, are you in front of a student, or outside of a student, are you in front of a student, or outside of a student, se tem um estudante ao seu lado, I am at the side of a student, se não tem ninguém, você vai dizer, I am not at the side of a student, is the teacher behind the video, vamos dar um pouco do que está aqui na apostilha, behind the lecturer, que é o púlpito, que é o ledor, is the teacher behind the video, será que ele está atrás da câmera, ou em frente à câmera, the teacher isn't behind the video, he is in front of the video, ou então câmera, the teacher isn't behind the video, he is in front of the video, where is your nose, where is your nose, my nose, is on my face, my nose, is on my face, have you grey hair, 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 se você não tem, você diz, I haven't grey hair, have you purple eyes, have you purple eyes, geralmente não, né, I haven't purple eyes, palavras novas, country, country, or country, in the country, in the country, Brazil, London, England, USA, United States of America, Germany, France, o verbo do, ou to do, fazer, e a terceira pessoa, he does, play, live, either, or, e o negativo, neither, nor, na Inglaterra, fala-se mais, either, or, e o negativo, neither, nor, talvez uns 30% de americanos também usem a expressão, a maneira de dizer a pronúncia britânica, either, or, neither, nor, você se prepara para as duas, se estiver em um ambiente americano, either, either, me, or, you, né, pode falar isso também, ou eu, ou você, neither, me, nor, you, nem eu, nem você, está escrito agora, do como verbo comum, significa fazer, mas, como verbo auxiliar, ele é usado para fazer perguntas, por exemplo, do you have a car? E também para colocar os verbos no negativo, por exemplo, I don't have a car. Agora, guarde bem, o to do não pode se confundir com o to be na hora de fazer perguntas. Para fazer perguntas com o verbo to be, eu inverto o verbo, eu coloco o verbo primeiro e o sujeito depois. Agora, para fazer perguntas que não sejam com o verbo to be, todos os outros verbos, com exceção dos modais que vamos explicar depois, todos os outros verbos, você usa o do. Do you live in your city? Do you live? Até o have. Do you have a car? Muito importante. Conjugate the verbo to do in the present simple tense. Conjugate the verbo to do in the present simple tense. Então, você vai dizer, I do, you do. He does. She does. It does. We do. You do. They do. Do you do your homework? Do you do your homework? O primeiro do é para fazer perguntas. Sendo que eu vou fazer uma pergunta, que não seja com o verbo to be, eu tenho que usar o do. E o segundo do é o verbo fazer. Do you do? Você faz? Do you do your homework? Do you do? Yes, I do my homework. Ou não, infelizmente, né? No, I don't do my homework. No negativo, você vai ter que usar os dois do. O auxiliar don't e o verbo normal fazer. I don't do my homework. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Se você está vivendo no Brasil. Yes, I live in Brazil. Agora vamos usar o either or. Are you behind the wall or under the floor? Are you behind the wall or under the floor? O que você escreveu aí? Resposta. I am neither behind the wall nor under the floor. Não estou nem atrás da parede, nem debaixo do chão. Não morri ainda. Have you either two mouth and one ear? Provavelmente não, né? Have you two mouth and one ear? I haven't? Não. Eu poderia dizer melhor. I have neither two mouth nor one ear. I have neither. Primeiro eu digo I have. Eu tenho. Nem duas bocas, nem uma orelha só. I have neither two mouth nor one ear. Where is London? Where is London? Olha no mapa. Onde está Londres? London is in England. Lembrando sempre que os países não tem o D na frente. Esses são os Estados Unidos e os países que tem o nome plural. Estados Unidos, Niederlanda, Reinos Árabes Unidos. Nomes plurais, nomes plurais, nomes plural. Ora, quando o nome é singular, como Brasil, England, aí não tem o D na frente, não tem o Martín. Where is London? London is in England. Brasil in England, are they friends? Brasil in England, are they friends? Eu acho que eles não são inimigos. Yes. Brasil in England are friends. What country do you live in? Germany or France? What country do you live in? Germany or France? Se você vive no Brasil, você vai dizer... I live neither in Germany nor in France. Is your good friend a boy or a girl? Você tem um bom amigo. Is your good friend a boy or a girl? Esse amigo pode ser homem ou mulher, menino ou menina. Você vai responder... I have... My good friend... My good friend is a... Pode ser o boy. Pode ser a girl. Is Brazil a country or a city? Is Brazil a country or a city? Brazil is a country. Have you a sharpener? A sharpener. Uma apontadora. Have you a sharpener? Se você tem... Yes, I have a sharpener. Se não... I haven't a sharpener. Ou... I don't have a sharpener. As duas estão corretas. Is London in the country? London é a capital da Inglaterra. Será que ela está lá na roça? In the country. Na roça. Is London in the country? No. London isn't in the country. London is a city. Are you... Are you in front of the teacher? Are you in front of the teacher? Yes. I am in front of the teacher. Is Germany a city of France? Is Germany a city of France? Você vai olhar lá no mapa. Tem o mapa da França. Que é um país. E tem o mapa da Alemanha. Que é outro país. Então, certamente, a Alemanha não é uma cidade da França. Então, como é que você vai dizer? Is Germany a city of France? No. Germany isn't a city of France. Germany is a country. Do you play basketball? Do you play basketball? Yes, I play. No. I don't play basketball. Sempre o negativo de todos os verbos é Don't. A não ser do verbo to be. Fora dele, todos os outros verbos Don't. I don't live. I don't play. I don't have. Do you live in the city or in the country? Do you live in the city or in the country? I live in the city. Se você vive na zona rural. I live in the country. In the country, zona rural. Do you have a class in the morning, afternoon or evening? Nonde estamos tendo essa aula? In the morning, in the afternoon or in the evening? We have a class in the... Aí você diz o tempo. Do you have friends that live in the USA? Do you have friends that live in the USA? Se você tem, yes. I have friends that live in the USA. Or no. I don't have friends that live in the USA. Isso é tudo por agora. Depois continuamos a nossa aula. Tchau.